Alunos, Deus abençoe. Muito bem, vamos ouvir então Carlos Gomes e depois na sequência o Pais Landim pelo PTB. Carlos Gomes pelo PRB e o Pais Landim pelo PTB. Senhor Presidente, deputado Nakayama, Takayama, eu quero em seu nome parabenizar todos os proponentes desta homenagem, Vossa Excelência, também o deputado Roberto de Lucena, o Johnny Marcos, Sostnes, cumprimentar também o nosso embaixador de Israel, nosso amigo, Yossi Scheller, o Gilberto Ventura, Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, toda a comunidade de Israel aqui presente. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, agradeço pelo espaço e falo em nome do meu partido, o Partido Republicano Brasileiro, e aproveito para saudar todos os presentes. É com muita alegria que me somo às celebrações pelos 70 anos da criação do Estado de Israel. País que teve seu território oficializado em 1948, numa histórica sessão da Organização das Nações Unidas, presidida pelo gaúcho brasileiro, alegretense Oswaldo Aranha. São 70 anos de uma trajetória de lutas e vitórias, de uma caminhada de afirmação. Eu quero aqui destacar a transferência da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Cabe ressaltar que países como Guatemala, Paraguai, Honduras, Romênia, já tomaram a mesma decisão e a República Tcheca também está analisando a transferência da sua Embaixada para Jerusalém. E eu espero que o Brasil siga no mesmo rumo desse gesto de reconhecimento à soberania israelense para escolher a sua capital. Contudo, é preciso lembrar os episódios sangrentos que marcaram o ato. A grande mídia noticiou mais de 50 mortes em confrontos entre forças de segurança de Israel e os manifestantes contra a abertura da Embaixada dos Estados Unidos na Cidade Santa. Essas mortes foram atribuídas injustamente, caluniosamente, a Israel. Uma grande mentira. A verdade é que o grupo radical terrorista Hamas havia há seis semanas já vinha incitando a população palestina a se armar para invadir a cerca que separa os dois territórios e sequestrar e até matar civis e soldados judeus. O governo de Israel foi claro a avisar que todos os protestos seriam respeitados dentro dos limites. Seria permitido, mas a violação da sua área não seria tolerada, como é de praxe. Foram mais de 40 mil palestinos insurgindo-se contra Israel. Número que só demonstra que o seu exército administrou o conflito de maneira a jamais utilizar de força desproporcional. Eu lamento profundamente o falecimento de todos aqueles que foram empurrados para a morte pelo Hamas. E é sobre esse grupo terrorista que deve recair o sangue dos que perderam as suas vidas. É imperioso promover o respeito a uma nação democrática, soberana, empreendedora e que só quer e luta pela paz. Ao contrário do que dizem aqueles que espalham notícias falsas para incentivar uma perseguição odiosa ao povo judeu. E eu faço essa manifestação em forma de desabafo porque conheço a índole, o caráter do povo judeu, conheço a manipulação da grande mídia, sobretudo no Brasil, embaixador, que nem sempre ou quase nunca conta a verdade. Os fatos dos dois lados. Mas sei que tudo isso foi um ato desesperado de querer ofuscar a grande vitória que Israel teve de reconhecer e optar a escolha da sua capital, que sempre foi e sempre será Jerusalém. Por isso, parabenizo os Estados Unidos pela iniciativa inicial, os demais países e dizer que eu, na condição de deputado federal, espero que o Brasil siga no mesmo rumo e leve a embaixada do Brasil para Jerusalém, a capital de Israel, a capital do povo judeu, do povo cristão. Muito obrigado, que Deus abençoe, vida longa a todos nós. Shalom. Ouvimos o pronunciamento do deputado Carlos Gomes pelo PRB do Rio.